Bom, Nicolas, hoje teremos um super desafio pela frente, algo diferente aonde aquele que for mais rápido e mais inteligente irá vencer. Nosso objetivo de hoje é conseguir uma fruta, uma tarefa aparentemente fácil, mas com um pequeno problema. O negócio é o seguinte, Nicolas, nós precisamos conseguir juntar dinheiro pra comprar essa fruta, mas não vale a fruta da loja aqui. A gente não vale vir aqui e comprar, por exemplo, uma fruta daqui. A gente tem que pegar a fruta na mão, a fruta tem que estar na nossa mão. Essa é uma das regras. E a outra é que a gente não pode sair do servidor. Agora, como que você vai fazer isso, eu já não sei. E o diferencial, como eu disse, parece uma tarefa fácil, mas o difícil é que estamos level zero, acabamos de criar a conta e não temos nada. Só uma pergunta, como é que... Eu não entendi a parte que não pode sair do servidor. Pra que eu vou querer sair? Porque você pode ficar entrando em vários servidores e ficar resetando o baú. E temendo! Então o negócio é o seguinte, Nicolas, vamos ficar aqui um juntinho do outro. E quando eu falar já tá valendo, tá bom? Tá bom, você tá de mim aqui, já não tá valendo. É verdade, eu nasci de mim! 3, 2, 1 e valendo! Perdeu! Ai, eu já perdi, nem começou. Peraí. Mano, qual que é a chance de eu começar de mim aqui? Eu tentando teletransportar. Ai, travou tudo. Calma aí. Tá. Já vai pegar a barca, João? Ué, eu vou... Vou pra umas ilhas aí. Uma ilha? Eu não tenho nem dinheiro pra isso, pra ir pra uma ilha. Calma aí. Eu já vou, porque eu sei que tem os baús de diamante, falou. Mó, pior que deixa eu lembrar, eu sei que tem uma que é a Pelona. Já sei, já sei, já sei, já sei. Já tô indo pra ela, Nicolas, abraço. Mas você não sabe qual é essa? É a do bug. Ah, o pior que eu não tava pensando nessa daqui não, viu, nessa daí. Mas tá legal. Olha, se você tá pensando em Skype, boa sorte. Ah, mas enfim, o que você pensar e decidir, espero que você consiga. Você sabe qual é a quantidade pra você conseguir abrir, gerar a fruta? Faça a mínima da mínima ideia. Cara, pior que eu sei aproximado, mas eu não sei, tipo assim, com certeza, sabe? Afirmar, no caso, né? É. Olha, eu vou te já falar, mais que 20 mil é? Ai, mas... Ai... Hum, João, e agora? O quê? O que é que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde eu volto? Ah, meu filho, é uma competição. Se você quiser ficar farmando, você faz o que você quiser. Ô, João, aquela ajuda, sabe? Aquela força, aquela moral. Mas eu posso te ajudar depois que eu vencer. Mas depois que você vencer, já não tem mais graça. Aqui, ó. Você tem que me ajudar antes. Amizade. É. Ajuda. Hum. Um favor. Um pedido. Ah, ele comprou um barco também. É, claro. Por isso que eu falei que eu não conseguia sair agora. Que eu não tenho dinheiro do barquinho, não. Vum, vum. Agora eu tô motorizado. O Nicolas motorizete? É, vai brincando. Cara, tipo assim, agora eu tô meio que sem saber o que fazer. Estamos sem saber o que fazer. Porque se tu não sabe, imagina eu. Aí é que nós sobrevive. Eu já sei. Eu vou pegar o estilo de luta do Sanji. Aí eu consigo fazer bem mais rápido. É, isso daí. Pega aí. Vai lá, mano. Que super te apoio. Nossa, o Nicolas vai pegar a galera. Eu vou perder. João, isso daí você tá tirando onda com a minha cara, João. Não, eu vou perder. João, imagina eu pego uma dragon. Cara, eu faço tu segurar pra vir com a minha conta aqui pra eu enganar. Oh, eu faço com você segurar pra eu vir com a minha conta pegar. Ah, e depois... Eu faço com você vem, mas eu venho e você não vem. Só uma pergunta. Você já pegou a dragon? Girando? Nunca, nunca na minha vida. Caraca, você joga quase um ano ou eu vou jogar um ano já? Ah, devo tá beirando isso daí. Nossa senhora. E você já conseguiu? Eu não. Acho que eu nunca consegui nem a Venom. A Soul eu já consegui. A Venom não. Eu acho que foi a Venom e a Dragon que eu não consegui até agora hoje. Só pra saber, você tá com quanto já? 5.800. Caraca, João, dá aquela respirada aqui, ó. Bora na paz aqui no sossego? Bora dar uma ajudadinha? Eu já sei a quantidade exata, agora não vou te falar, não. Ah, beleza, João. Não, beleza, beleza. Uai, eu vim aqui ver... Nicolas, existe um método que eu já provei isso no canal. E tem como, tipo assim, tu pegar essa fruta, se você tiver um servidor, em 5 minutos. Que? Ah, legal. Então o vídeo acabou. Não, é que nem eu falei. A questão é que você tem que ficar entrando e saindo do server. Porque ele fica resetando os baús, entendeu? Ah, entendi, entendi. Tô compreendendo. De pouco em pouco eu compreendo. Aqui, ó. Eu posso ficar dando reset? O pior é que o povo tem certeza que tá me chamando de burro agora porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, você pode dar reset, se quiser, fica à vontade. Tcharam, 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 tcharam. Uai, o pior é que como eu não tenho um fruto e não consigo dar dano, se eu conseguisse pro mundo de Skype, eu já conseguia tudo lá de uma vez só. É, não, lá é bufado. Lá tem um negócio que tem, eu acho que é nove baús. Ah, lá, lá tem, se não tem seis, tem nove. É muita coisa. Aí chega a cinco mil agora. Você upou algum level? É, upei um. Literalmente, eu tô com dois, tô com dois level upado. Ah, eu tô com três. Vem, x1. Eu não, eu não tô doido. Cadê, cadê? Só que eu não sei pra onde eu vou, João. Mano, vai pra algum lugar. Ah, mas João, João. Eu tô pensando em ficar só em casa aqui, relaxado, descansando. Tô cansado. Nossa. Aqui não tem nada, velho. O pior é que eu tava pensando em um local, mas eu nunca vi baú lá. Então, eu que não vou pra lá. Não vou perder meu tempo. O pior é que eu pensei que esse desafio seria um pouquinho rápido, mas tá demorando, viu? Pra conseguir vinte mil. É não, agora... Ave Maria. Eu já tô... Ai, eu não consegui pular várias vezes, me dá uma agonia. Nossa senhora. Tá, você tá indo pra ali. O João tá me observando. João, João. Não, eu tô vendo o seu vulto. Meu vulto? Mas nem o seu vulto eu tô vendo. Vulto, vulto do malvadão. Tana, 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 tana. São bom cantor? Muito bom, muito bom. Nossa, o pior é que aqui não é bom, João. Então, eu tô indo pra um lugar aqui também que de procedência meio duvidosa. Porque eu não consigo subir nos cantos? Ai, João, você tem nascido em mim que você teve muita vantagem. Mas eu tô indo pra um lugar aqui que eu acho que não tem baú, véi. Pior que o local que eu tô tem, mas aí eu não consigo pegar. É, aqui também tem. Provavelmente eu não vou conseguir pegar. É, acontece, né? Essa vida é triste, João. Não vou nem tentar, não vou conseguir. Pior que a minha também não vou ficar tentando, não. Senão eu só vou perder tempo. Eu tô ficando indeciso, Nicolás. Parece que já não tem mais lugar. Quanto de money você tá? 6 mil. Você tá com quanto? 7.400. Caraca, vamos dar uma relaxada aí. Relaxa, relaxa. Você tá mandando beijo pra mim, Nicolás? Você tá meio esquisito, velho. Não foi um beijo, não. Mas foi um puxão de ar. Isso aí tá parecendo um beijo. Peço desculpa, então. Agora foi um cuspe. Melhorou? Não. Era melhor você ter ficado quieto. Calma aí, calma aí. Nossa, agora eu lembrei de um aqui. Será que tem? Ah, mas como é que eu vou subir aqui também, hein? Nossa, João. João, você level 1 é muito ruim. Gostei, não. Ai, ai. Ele nem leva 1, eu sou. Ele levou 2. Esses barcos tão me dando mal estar, velho. 30 anos pra chegar no lugar. Ainda bem que você não tem o Nanabolt aqui. Senão eu já tenha perdido. Não, se eu tivesse o Nanabolt aqui, era mais fácil eu colocar o dinheiro aqui e comprar, né? É, tem isso, né, João? Ah, você não colocou coisa de Robux, então você vai lá e compra com Robux. Exatamente, por isso que eu falei. Ai, peraí. Ah, eu não consegui pular um murozinho, João. Um murozinho? Um murozinho. Calma aí. Eu tô em um canto que eu tô... Provavelmente eu tô perdendo tempo, porque eu não sei se tem baú aqui. Se o João tivesse falado antes, eu teria estudado 30 anos já. Tira, teria estudado onde tinha todos os baús, pegado todos. Meti do pé. Aqui eu já não vi mais. Já dei aquele famoso resetzinho, porque senão eu vou perder tempo. Aqui... Nossa, peraí, pega isso. Ai, hum... Ai, o pior que eu não... Ah, não vai mudar nada mesmo. Eu pensei até em ir pro Coliseu, mas lá não vai ter. Não consigo pegar. Tudo tem que subir. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Cadê? Tchan, tchan, tchan. Caraca, o João, não quero falar não quanto é que foi, não? Só um pouquinho. Não. Ah, eu já falei pra você que é mais de 20. Ah, mas mais de 20 pode ser 30, 50, 40. Mais de 20, mais de 20 menos de 100. Ah, nossa! Como é que vai ser mais de 20 menos de 100, João? Se 100 é menor de 20. Não. Coisa de louco, né, Nicolas? É, absurdo. Nossa senhora. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar os meus candies, vou colocar dobro de XP, derroto, aí ganho os negócios. Upo logo, compro o estilo do Sanji e já vou lá e compro depois a fruta. Você vai conseguir, acredito em você. Muito obrigado, João. Só precisar de uma confiança. Cara, eu tô ficando apreensivo, velho. Já juntou 10 mil? 8.600. Caraca. Parece que tá sumindo, tá sumindo os baús do mapa. Pior que tá, viu? Eu tô fazendo negócio. Quando eu vejo que pra um lado já não tem mais, eu dou reset. Não, eu ainda não dei reset, não. Eu tava até com uma estratégia aqui que eu ia usar, mas daí eu pensei... Quer compartilhar não a estratégia, não? Ah, é. Tava pensando em ficar num lugar fazendo missão, né? Pior que eu também pensei em fazer isso, mas é muito pouco dinheiro. Um baú comum dá mais dinheiro do que a missão. Ah, depende da missão, né? Ah, mas você vai fazer qual missão, João? Agora, no level 1? Ah, várias. Várias missões. Caraca. Quer compartilhar mais não isso daí? Eu posso testar por você. Não, é que se tu começa a ficar forte, tu faz várias vezes a mesma missão, entendeu? Ah, sim. Agora eu compreendi. Pera. Nossa, eu pensei que não teria pra cá, não. Não é aqui. Aí o pior é que eu não sabia onde tá isso daqui, me atrapalha. Achei. Vum, 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 vum. E aí, Nicola, já cheguei nos cinco dígitos. Nos cinco? É. Ah, mas eu também já cheguei. Já tá com mais dez? Mas aí você já tá querendo muito, né não, João? Ué, mas eu perguntei... Eu falei que xixi já cheguei nos cinco dígitos, você falou aqui também? É, mas os cinco dígitos aí tem uns dez. Mas você falou mais que dez? Tum. Peraí. Meu barquinho tá... Meu atolado aqui. Vum, nananana. Liga os motores, João. Desatola o bicho, meu filho. Vum, nananana. Tá brabo agora. Vai quebrar essa bimboca véia. Ah, João, respeite. Esse daqui é o... Robertinho, Robertinho. Robertinho. Robertinho Chanson? É, é isso aí. Robertinho Chanson. Rananana. Tô quase chegando. Eu vou chegar lá com 50 mil, João, ainda. 50 mil assim no bozo. Prau. Nossa, mas se você chegar com 50 mil, você tá com um hack. É, tô com um hack. Eu sou o hack, João. Você é o hack. Eu crio o hack. Isso aí, ó. Eu sou o hack. Eu sou o melhor. E aí, Nicolas? E aí, notícia boa ou notícia ruim? Péssima. Quanto, quanto? Tô perdendo tempo aqui navegando. 11 mil. Tchú, tchú, tchú. Mais rápido que você. João, eu sou uma lerdeza pura. Eu sou a lerdeza em pessoa agora. Mas você sabe que o dash não muda nada, né? Tipo, a única coisa que o Mink level 1 faz é correr, tipo, um pouquinho mais rápido. Acho que é 10%. Aí você não sabia. Ah, mas 10% já é muito. Pra mim já é muito. Nicolas, a gente não tá nem correndo. A gente só tá... Navegando. Navegando de barco. Tá navegando, João. Então. Não, 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 não. Respeite minha navegação. Eu sou o dono dos sete mares. Mas de todos eles? É, de todos e mais um pouco. Deixa um pra mim, véi. Não. Aqui eu surtei. Você já tem sete. Você já tem sete. Deixa um pra... Ei, ei. Se eu deixar um pra você, eu fico sem um. Aí eu não conquisto mais. Não. Aí eu fico com seis. Aí eu fico com pouco. É muito pouco. Não quero não. Muito obrigado. Caraca, João. Eu não sei se tu fez a limpa ou se não spawnou ainda. Mas que não é senhora. Fiz a limpa, fiz a limpa. Ok, calma. Dá uma rézinha aqui, ó. Já não tá dando ré, meu barco, João. Esse aqui não tá lá. Peguei tudo pra Jo. Pegou tudo pra você, João. Tudo mais um pouco. Pelo que eu não sei mais pra onde ir. Já tô perdido. Tô indo na mesma ilha. Tudo no zigue-zague, 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 zigue-zague. E eu não sei mais pra onde ir. Eu tava querendo ir pra Skype, mas eu vou perder um tempo se eu for pra lá. É, só que se você conseguir chegar lá também, eu acho que é GG, né? É, mas é GG em teatro também, né? Porque eu preciso chegar lá de cima. Com fé e força, você chega lá. Então você acredita em mim, João. Se você acreditar, eu vou. Com certeza. Então eu tô indo pra lá agora. Nesse exato momento. Se você confia em mim, o que é que eu vou fazer agora? Só você confiar que eu confio. A confiança. Nunca duvidei de você, Nifloss. Nunca. Eu senti um pouco de ironia nisso, mas tá certo. Eu já meja amar. João, eu senti mais ironia ainda, João. Você tá me enganando? Mas você só tá falando mal de mim, cara. Eu não. Sempre falei bem de você. Você é uma pessoa maravilhosa. Aqui, ó. Calma aí. Eu tô fazendo um papo aqui, uma irabolante, João. O negócio agora aqui começou a dar ruim, velho. Tô achando que eu fiz decisões erradas. Fizemos. Como é que eu vou subir aqui? Nossa, mano. Podia bater uma vintana e voar esse barco. Por que você não fez esse desafio no terceiro mar, João? Porque a nossa conta já estaria level máximo e era só ir lá e comprar. Não era bem assim, não, João. Seria muito complicado. A gente ralaria muito durante horas. Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Caraca, o João tá muito invacional hoje. Hoje e sempre. Tô ligando os motores aqui, João. Como é o motor do seu? Caraca, vira uma moto. Quando vai friar, vira um busão. Não, começa assim. É moto, busão. É um barco turbo. Barco, turbo, busão. Nossa senhora, apareceu. E aí, Nicola, já tá rico? Eu tô bem pobre. Mas bem pobre quanto? Bem pobre que tô sem nada. Não, mas quanto você tá? Fala pra mim. Eu falo o meu. Fala o seu, que eu falo o meu. 14 mil. 15 mil. Tô achando que é mentira. Ah, então acredite, pensando que é mentira. Eu acho que você que tá mentindo. Você deve estar com 17, quase 20. Não, 14 mil e 87. Caraca, foi específico, hein? 14 mil e 352. Caraca. Tô gostando, tô gostando. Pode continuar. O pior é que eu saber não faz muita diferença não, né? Eu não consigo te impedir. Não. Se eu não conseguir vir pra cá, eu já vou dar aquele famoso resetzão, brabo. 15 mil e 257. 15 mil e quanto? 25, é 531. Deixa eu só ver isso daqui. 870. 870. João, não tem dinheiro, complica as coisas. Calma aí que tá começando a dar certo. É um certo bem distante, mas é um certo que dá pra dar certo. É um certo e incerto. É. Que com tudo isso, ainda fica certo. E aquele famoso resetzão. Tu viu meu nome? Não. E quanto que tu tá? Eu tô com 18. 18? É, 18. Nossa, onde você tá achando tanto baú assim? João, nem me pergunto, que eu juro pra você. Porque eu tô achando barco nem adoidado. Ué, mas tá dando certo, tá conseguindo. É, mas... João, eu tenho certeza que você não tá me enganando? Não. Eu ficaria tão triste em saber que você tava me enganando. Eu queria estar te enganando. Caraca, beleza, João. Não, beleza. Eu queria estar me enganando. Tá certo, não. Tá certo, beleza. Porque ele sabe disso. Beleza, tá certo? Tá certo, tá beleza? Tá certo, tá beleza. Nossa, João. Esse dia, nesses vídeos aqui, eu tô virando navegador, viu? Nossa senhora. Cara, eu deveria ter feito outra coisa ao invés de ter feito o que eu fiz. Mas beleza. Eu acho que isso que vai decretar minha derrota. Caraca, João. Já tá falando que tu tá perdendo. Ué, e você tá com mais do que eu? Ah, mas aí vai que você dá uma reviravolta, dá um pulo aí, vai parar em skypeia, depois volta e compra tudo. Aí eu não consigo fazer nada, né? Voa, voa, passarinho. Voa, voa, passarinho. Calma aí. Ô, João, essa caça de cachorros, é pra quem? Só pra eu saber. Ah, é pra pegar em ouro V2. Ah, compreendi agora. Vou ativar meu minke aqui, sair correndo. Ó, já tá vendo? Ó, já tá vendo? Já tá burlando o jogo. Já tá indo pra fora de dimensões. Ativei, tô cheio de choque agora. Tá cheio de choque. Já zerou tudo. Acabou com o jogo. Quase tudo, quase tudo. Quase tudo. Ele falar isso me desesperou um pouquinho. Olha, eu tô com 17. Ui, calma aí. Caraca, você tava com quanto antes? Com 15. Caraca, deu um pulão aí, viu? Ah, mas você deve estar com 20 já. Tô nada. Ué, então fala, eu tô falando o meu, tô sendo franco. Eu tô com 20. Viu? Não, eu tô falando o meu, tô falando o meu. É verdadeiro. Você, você, você quer me enganar? Ah, tá vendo, né, João? Tô me enganando. Eu falo assim, João. Eu jamais falo assim. Minha voz é grossa. Oh, oh. Ah, eu sei, você tá me enganando, João. Ó, sai daqui que eu vou atacar, viu? Vou atacar canhão. Toma, canhão. Toma, canhão. Esse aqui não tem canhão. Tem. Aqui, ó. É, toma, canhão. Imaginação, João. Usa imaginação. Não cruzou, não? Imagina o mundo de aventura. Como é que tá a sua vida, João? Bora conversar um pouco, bora. Cara, minha vida tá triste porque eu não tô achando mais baús, né? Mas vai ficar melhor, não se preocupe. Terá dias ruins para terá dias bons. Eu vou virar poeta, João. Vou viver disso. Vai virar poeta? Qual é o meu nome? João, oh, é, oh, é, oh, é, oh, oh. Eu não vou falar nada pra você, não vou falar nada. Se eu falar, eu sou ruim. Brincadeirinha, brincadeirinha. Brincadeirinha. Ah, sei, sei, brincadeirinha. Ô, João, você tá falando sério que você tá com só 17 mil? Não, tô com 18630. Ah, então tá certo. Porque eu tô numa lerdeza aqui que Nossa Senhora. Não, você já deve tá com uns 22, 23. João, eu não peguei um baú depois. Eu juro pra você, eu tô com a maior quantidade. Isso aí tá... Isso aí não tá cheirando muito bem, não, essa história sua aí. João, eu tô sendo verdadeiro. Eu espero que você também esteja sendo verdadeiro. Mas eu já te falei que eu não tô mentindo, Zé. Ué, mas como eu posso confiar em você? Uai, eu tô acreditando. Eu tô acreditando, mas eu tô falando que se você não estiver falando a verdade, eu vou ficar triste. Você me iludiu. Eu não iludi ninguém. Iludiu, sim. Só o fato de você falar que não iludiu, já tá iludindo. Ué, tá bom. E quanto que você tá? Fala pra mim. É, tô com 20 ainda. Eu não peguei um baú. Peguei agora, mas foi um comum, então não mudou nada. Tá certo, tá certo. Compreendido? Compreendido, inativo e inoperante. Tô na velocidade máxima aqui da luz. Você ainda tá level 1 ou não? Eu tô level 3. Caraca, você dá uma alpadinha aí, viu? Não, é que eu derrotei um bicho só. Caraca, derrotou um bicho e ganhou tudo isso? Ué, dois level. Mesmo assim, tudo isso? Eu derrotei um mamaco. Tu derrotou o mamaco em level 1? É. Eu não derrotei ele com level 20. É, então faltou um pouco de habilidade. Cara, eu tenho que ter sorte agora, hein, velho? Nossa. Você não precisa ter sorte, você tem habilidade, né? Não, mas não precisa ter habilidade pra pegar baú, né? Baú é só a gente tocar ali no baú e vraulis. Ah, mas não é assim. Você tem que mostrar pra ele que você que está no comando. Eu que tô no comando, baú. É. Você fala assim, eu sou o comando, baú. Eu sou o baú do comando. Isso aí, João. Aí fala-me assim, eu vou te dar 10 bilhões. Eu vou te dar 10 bilhões. Pronto. Agora você chegar lá e ele vai roubar todo o seu dinheiro. E quanto de money você tá? 22, 23. Quase confundi. Ai. Ah, esse aí do João eu não tô gostando, não. Eu tenho certeza que ele tá me enganando. Absoluto. Não, eu tô com 22. Ah, tá vendo, cara? Calma aí, João. Dá uma respiradinha aí, ó. Nossa, parece que meu barco não anda. Não, agora eu peguei a tática. Pegou a tática do João. Ué, ele tá me enganando tanto. Não tô te enganando. Ai, Nicolas do céu. Mano, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar um negócio. Vou dar uma... É só assim, ó. Na sua cabeça. Eu gostei, eu gostei do barulho. Ficou legal. Mas, tipo... Ah, não sei. Não tem como falar que eu posso confiar em você. Então não confie. Pronto. Não, mas eu quero confiar. Me estressou, me. Me estressou, me. Não, não se estressei, me. Não, me estressei, me. Não se estressei, me. Aí, tô... Sai daqui, bicho. Sai daqui. Sai daqui. Nicolas, não fica... Não fica cantando, porque me deixa triste. Por quê? A gente tá navegando, João. Sempre tem que ter um cantor. Tudo bem que minhas cordas vocálicas não ia dar mais uma bonita, né? Cordas vocálicas? É. Eu sou o Doflamingo. Mas o Doflamingo não canta. Mas aí tem cordas. É, isso daí já faz mais sentido. É, tá vendo? Nossa, o Nicolas é 300QI. Pode falar, pode falar. Nicolas 300QI. Pronto, falei. Não anda, porque agora eu fico orgulhoso em mim mesmo. João, se quiser deixar um baú que... Todo canto que eu passei agora não teve um. Eu não peguei mais nenhum baú faz tempo. É que o meu objetivo é fazer você perder, né, Nicolas? Mas não precisa me humilhar. Perder é uma coisa, humilhar já é outra. Calma aí, que tudo tem limite. Não, 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 não. Ai, não dá. Eu já ia pegar aquele baú do... Debaixo do daíl do Mamaco. Porém, tem que fazer a missãozinha. Tem que fazer a missão. É ouvidar triste, viu? Nossa, é isso. Mano, pior que é verdade, né, velho? Ai, ai. Eu acho que você já deve estar indo lá buscar a fruta e estar me gastando. João, eu não peguei mais nada. Juro pra você. Você tá com quanto? Eu? Com 24. Tô com 23. Prometo. De juradinho. Jura juradinho? Juro juradinho. Prometo de dedinho. Peraí, é você aqui, é? É você? Ah, não é você, não. Me confundi, confundi. Desculpe-me, desculpe-me. Tá me vendo velejar, meu filho? Talvez, talvez. Eu esteja imaginando coisas. Eu tô com uma música de Dragon Ball na minha cabeça e tô jogando o joguinho The One Piece. Qual o sentido? É, isso aí não tá parecendo muito uma música de... É sim, Dragon Ball. É quando ele pega lá o instinto superior e começa a tocar aquela música lá contra o de... De Gain, de Gain, de Gain, de Gain. Aquela música... Ah, eu não posso falar nada que nessa parte eu ainda não cheguei. Ah, tá vendo? Então, hoje eu já tô... É pro play, já tô habilidoso. Menino. Não sei pra onde eu vou, não. Menino de várias palavras. De várias culturas. Ah, ah, ah. Eu sumi, ó. Não sei pra onde eu vou, ainda tô perdido. Mas sempre que não tá. Eu também nem sei pra onde eu vou, véi. Tá faltando tão pouco. Tá com quanto? 25. Caraca, então se faltar pouco, deve ser uns 28 mil, né? Aproximadamente isso, fazendo meus cálculos na minha cabeça. É, a vantagem é que eu vim ver quanto que custa. Então, tipo assim, eu sei exatamente. Quando vê ele comprou, tá me iludindo. Nossa, não vou falar nada, viu? Vou falar nada tudo só de olho. Não, não vou fazer umas coisas dessas, não. Pra ficar tranquos. Não vai fazer umas coisas dessas. Quando vê já fez, só tá me enganando. Ah, eu passei agora perto da ilha do Mamaco e tá... Eu não sabia, não, que tem um local pra separar o barco. Atrás. Nossa, eu tenho que tirar essa música da minha cabeça. Cansei já. Isso aí pra mim tá parecendo agora... Ataque é um Titan. Eita, pior que é mesmo, né? Será que é do Ataque é um Titan que eu confundi? Pior que eu assisti hoje o vídeo. Nossa senhora, tá muito bom. Eu não tô entendendo mais nada. João, sai daqui. Sai daqui. Ah, não dá pra derrotar? Não. Por quê? Boa pergunta. Você tá com quanto? Eu tô level 3, eu acho que preciso de mais level pra tirar PVP. Não, mas você tá com quanto de dinheiro? Só pra saber, assim. Baixinho, só pra, tipo, de leves. Só com cadinho. Só com cadinho, mas um cadinho quanto? Só pra eu ter aquela base, sabe? Não que eu queria alguma coisa, mas... Aqui, ó. Vai que, né? Vai que eu só não tô sabendo de nada aqui. Caraca, derrotei um. E ganhei tudo isso. Ah, consegui. Ah, sério, João? Você deixou eu pegar o baú do seu lado. Ah, fiquei triste. Ué, você não tem o dinheiro pra comprar? Eu não sei quanto é. Que level que você tá agora? Quatro. Eu acho que é 25 e 400. Porque quanto você vai upando, vai subir no preço. Ah, então eu já consegui comprar faz tempo. Por quê? Quanto é que você tinha? Eu já tinha... Ó, caraca, a gente pegou a mesma fruta. Quanto que você tinha? Eu já tinha... Eu tava com 26, quase 27. Ih, não quis vir ver se lascou. Não, eu ia ver. Só que eu falei, vou ver pra pegar pros meus baús, né? O João deve estar aqui. Mas eu já tava aqui a meia hora, pegando o baú. Eu só tava... Mano, eu tava com 25, 222. Era um baú pra mim conseguir. Eu tava aqui esperando, esperando, esperando. E consegui. Agora que ganhei o desafio fui eu. Eu tava aqui esperando.